A CIDADE NO BRASIL O que eu quero é um homem, o que eu quero é tão... É assim que se fala, seu Pereira, né? Parabéns, Rodrigo, é um menino! Ô, é um menino, eu sabia, dona Adão, olha só o molecão! E só pra provar que de vez em quando as coisas não dão certo, amanhã eu vou fazer um churrascão de homenagem à chegada do moleque! Olha, eu vou concordar, mas só se for uma festa simples, só a família, né, sem muita bagunça, né? Churrasco, 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 hein? Churrasco. Há momentos na vida que tudo que a gente precisa é um churrasquinho e uma cervejinha bem gelada. É, e a vida segue, uns nascem, outros morrem, não pode parar, né, seu Pereira, diz aí! Às mesmas dívidas de sempre, a gritaria da casa cheia, quer dizer, a felicidade plena. É, é verdade, um brinde a felicidade fria o moleque. Isso! Tudo bem? Aí, compara, não é tu que é o Pereira? É... Ô, senhor Pereira! Ô, senhor Pereira! Senhor, senhor Pereira! Ih! O que foi, Pereira? Calma, calma! Diz que eu tô morrendo. Faz esses caras dar o pinote daqui, vai! Seu Pereira era um homem tão bom Ontem mesmo a gente estava conversando Como a vida é boa Quer dizer, era Não precisa nem rir E logo agora que o neto dele nasceu, né? É uma tragédia Morreu Uma tragédia Ah, o meu pai morreu É, ele tá ali, ó, no caixão Tá estiradinho, coitado Calma, calma Meu Deus, calma, não chora, não chora Olha isso, padre Olha só Sabia que esse safado no 7-1 tava vivo, jovem? É, agora ele não vai precisar fingir que está morto, não Nós vamos é matar ele de verdade Calma, calma, meus jovens Não façam nada que vocês vão se arrepender depois Saca, vim de padre Peraí, peraí, peraí Eu não vou poder deixar vocês fazer isso com o meu sogro, não Ô, cumpade Senta ali Ou vai querer tomar um tiro nem nesse peito Eu não Pode matar o meu filho Obrigado, Jerry, filha da puta Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tchau, tchau.